Sou Lela Monteiro, em três técnicas infalíveis para enlouquecer uma mulher na cama. Uma palestra, uma aula para homens ou para outras mulheres que tenham uma companheira. Então, nós vamos falar do antes. A primeira técnica é o antes. Se você quer enlouquecer uma mulher na cama, antes de levá-la para a cama, comece muito antes. Comece mandando um torpedo, uma mensagem, umas flores, um elogio, destacando uma qualidade dessa sua companheira. Então, lembrando que a cama começa bem antes dela. Se você já é um marido de longa data, lembre de cuidar um pouco desses pequenos, se você tem filhos, de ajudá-los a fazeres domésticos. Se você é um namorado, lembre um pouco das promessas feitas. Se você é um casal de terceira data, seja um pouco menos ranziza. Então, essa é a primeira dica antes da cama. Vamos falar no durante. Essa é a segunda. Se você tem essa vontade de que essa transa seja a melhor, que você queira enlouquecê-la, conheça um pouquinho da fisiologia feminina. Você sabe como é composta a fisiologia feminina? Você sabe que além do clitóris, a mulher tem mamas? E muitas mulheres gostam de ser tocadas pelas mamas, gostam de ser chupadas, como se fosse um bebê sugando. Então, lembre da mama. Vai envelhecendo um pouquinho o seu corpo e lembre que existe o clitóris ou clítoris, que é uma região externa, externa vulva, logo abaixo dos pelos pulvianos. Essa região é como se fosse um pênis feminino, tá? Então, assim, ela é um pouquinho pra fora, mas é enorme lá dentro. Então, abuse do toque, do toque com os dedos, do toque com a língua, do sexo oral. Sugue essa companheira até trazer esse clitóris todo pra fora. Estimule muito essa região. Se possível, fique horas sugando. Se essa mulher é uma mulher que ainda não te permite esse sexo oral prolongado, ou se talvez restringi-la, amarrar os seus braços, suas mãos, lá e suas pernas com uma gravatinha, de uma forma suave, torturá-la um pouquinho, ver onde é o seu limite. Aí, no clitóris, na língua, dedo, já pensou em passar o mel nessa região? Algum creme? Algum gel diferente? Abuse dessa região. Saindo da parte externa dessa região clitoriana, pensa um pouquinho nos pequenos e nos grandes lábios, toque muito essa região da vulva, e aí, busque lá onde é o ponto G. O ponto G nada mais é que um ponto interno da penetração. Então, tente lá, com o seu terceiro dedo, fazer um gancho e pegar essa parte um pouquinho mais rugosa, essa parte lá que passa o calombo, essa parte gordinha, interna, e fique um pouquinho com esse dedo. Experimente a tocar um pouquinho mais. Quando você estiver com um pênis, modifique um pouco a posição, saia um pouco da posição convencional, além da posição do papai e mamãe, da mulher por cima, de lado, de quatro. Tente em outras posições, tente em outros lugares, talvez em pé, talvez no sofá, na cama, mas um pouco fora dela, talvez fora da sua cama. Marque um dia para ir em um motel, use aí num motel, ou num hotelzinho de tarde, com esse seu namorado, essa sua companheira, essa sua esposa. Não deixe para fazer o sexo na última tarefa do dia, com a televisão ligada, antes de dormir. Talvez coloque o relógio para despertar meia horinha antes e faça com amor, não por obrigação. Então, a segunda dica é se entregue na relação, conheça a fisiologia feminina. E você, homem, será que você se conhece? Será que você se conhece e se apresenta para a sua esposa, sua companheira, ou tem ainda tabu? Já tentaram fazer sexo anal na sua mulher? Ou talvez deixar com que ela tocasse essa sua região anal? Muitos homens têm um grande prazer anal e nem por isso mudam de opção. Então, talvez você também, mulher que tenha um tabu, toque um pouco essa região anal, toque o períneo masculino. O períneo masculino é a região depois do saco escrotal antes do ânus, aquele caminhozinho. Sugue, além do sexo oral, lá na região peniana, estimule, tenta lamber também, você mulher, para ter um sexo mais caliente essa noite. Esse saco escrotal masculino, os homens adoram. E no sexo oral? Que começa lá com a companheira ou com o companheiro, pegue um pouquinho mais essa glândula, essa cabeça do pênis, estimule mais, toque esse pênis, mostre para a sua companheira, você que quer enlouquecê-la, como você gosta de ser tocado, fique um pouco mais com ela e você que está preocupado se o seu tamanho está bom ou não, se a ereção está boa ou não, relaxe. lembre de algumas dicas mágicas para essa hora, esqueça aquelas contas, esqueça talvez o decréscimo econômico, diminua a ansiedade se você está a primeira vez com aquela gata e pense na sua ereção e segure a ereção até ela começar a ter os pequenos, os primeiros gemidos e não se entregue aos primeiros gemidos, vá um pouco além. Muitas mulheres gostam uma, duas, três e é uma delícia ser multiorgástica, tente ser um casal multiorgástico, você e ela, não só ela, o homem também pode ter múltiplos orgasmos, nós não vamos falar aqui só de ejaculação e muitos homens não sabem que ejaculação e orgasmo não são muito a mesma coisa, eles podem coincidir no mesmo momento, mas o orgasmo masculino, meu amigo, ele é enorme assim como o feminino, tem ciclos diferentes o orgasmo masculino e feminino, mas ele também é grandioso, então para essa sua noite, estamos na segunda dica, para que essa sua noite seja a melhor, para que você enlouqueça essa mulher, lembre que você tem que estar enlouquecido também, e estar muito confiante, vamos falar um pouquinho agora da fisiologia masculina, a fisiologia masculina, ela vem também muito antes do ato, ela vem de uma alimentação saudável, de diminuir o cigarro ou tentar parar, de diminuir o excesso de álcool nesse dia, às vezes as pessoas para tentar relaxar mais abusam do álcool, se possível não ter nenhum uso de outros aditivos, se você está acostumado a tomar um remedinho, lembre que existem outras possibilidades além do remédio, existem hoje em dia os anéis penianos, que é colocado, é comprado no sex shop, que é colocado lá na base do pênis no momento do ato, depois retirado, lembre que dá para você fazer um sexo com muita ereção, seguro, não fique com aquela mentalidade, se colocar a camisinha não vai ter ereção, vai ter ereção sim, peça para sua companheira colocar essa camisinha, existem camisinhas hoje com muitas possibilidades, de sabor, de cor, então abuse um pouco, abuse dos brinquedinhos eróticos, abuse dessas preliminares, e no ato fique, respire, respire, sinta, se entregue, permita-se a pequena morte, porque o orgasmo é isso, uma pequena morte, sua e dela, se entregue, e se cansar, respira um pouquinho, volte, e fique prolongadamente, se possível, no lugar onde vocês possam fazer qualquer barulho, então entregue, para que essa noite, essa tarde, ou essa manhã, seja a única, e vamos já, para o terceiro passo, ao terceiro passo, de enlouquecer, uma mulher da cama, é fora dela, se você quer, uma outra transa, ou quer, um outro momento desse, ou se achou, que essa transa, não foi tão boa, depois que você transou, no dia seguinte, ou um pouco mais tarde, mande um torpedinho, uma mensagem, um telefonema, e elogie, essa companheira, elogie, essa transa, ou mais que no primeiro momento, seja da boca para fora, seja gentil, porque talvez, essa sua transa passageira, seja o seu grande amor, que ainda não foi descoberto, e se é aquela companheira, que você está acostumada, aquela sua esposa, ou aquela sua ficante, de longa data, que você acha que tudo bem, que era isso mesmo, ouse ser, um pouco mais cavaleiro, ouse a ligar, para ela, não para prometer, um amor eterno, mas para elogiá-la, então, nós fizemos, três grandes passos, um antes da cama, um durante, e um depois, dessa forma, você certamente, enlouquecerá, a sua companheira, eu sou Lela Monteiro, sexóloga, fisioterapeuta, especialista em sexualidade, terapeuta tântrica, e pompoarista, um beijo, e até o próximo, o Relaciona. Tchau. Legenda Adriana Zanotto